Vamos lá, meu amigo! É VAPT VUPT, amigos! Hoje tem jogo da Copa, hoje tem Brasil e hoje tem ele em campo. Quem? Ele! Mas quem? Ele! Tantando o caralho o titular da seleção hoje. Meu Deus do céu, cara! Puta que eu parei! Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer aí tantando o caralho em campo hoje. Mas vamos falar de Brasil lá hoje no programa de uma resenha futebol e cornetada, tá? Após o jogo do Brasil. Vamos falar também de São Paulo. Sim, São Paulo! Primeiro reforço chegando. Trata-se de Pedrinho. Pedrinho? Quem é Pedrinho, Jova? É um ex-jogador do América Mineira. Vou ser sincero, galera. Não me lembro dele, não me recordo dele. Tá? Jogou há algum tempo aí no América Mineira. Eu vi que ele teve passagem por... Um bocadinho de time já, ele já teve passagem, tá? As informações que eu levantei é que ele é um bom jogador. É um bom jogador, não é craque. Mas é um bom jogador. São as informações que eu recebi. Porque realmente eu não me lembro dele. Eu ia até indicar para o São Paulo o Ademir, né? Ex-América Mineira, que está no Atlético Mineiro e que quer sair do Atlético Mineiro. Mas é uma função mais ou menos parecida com esse tal de Pedrinho aí que está chegando, né? O Ademir aí quer sair do Atlético Mineiro e pode voltar até para o América Mineiro, né? Uma transação local lá. Enfim, é... Cara, se for bom jogador, ok. Eu não me entusiasmo, tá? Com esse tipo de nome. Não me entusiasmo. E outra coisa também. Rogério Senna vai conseguir extrair o melhor do jogador? Ou Rogério Senna vai atrapalhar o jogador? Com a famosa Pardal Mentality, né? Pardal Mentality do Senna. Será que vai ser mais um jogador que não vai conseguir render nas mãos do Pardal? Rigoro não rendeu com ele. Bustos não rendeu com ele. Quem mais aí? Igor Gomes não rendeu com ele. Ninguém rende com Rogério. Ninguém rende com Rogério. Será que vai conseguir? Extrair o melhor... A melhor característica do jogador aparenta ser um jogador rápido. O Pedrinho viu alguns lances dele, tá? Mas não sabemos. Lógico que não vai fazer diferença, né? Não vai ser um jogador que vai chegar e fazer a diferença de campo. Mas esperamos que seja um bom jogador e que o Rogério não atrapalhe ele no São Paulo. Tá? Como vai funcionar esse negócio? Tá? Um ano de empréstimo com opção de compra. Tá? O jogador hoje pertence ao locomotivo de Moscou. Tá bom? Vamos torcer. Todo mundo que chega no São Paulo, a gente torce. Se o cara não rende, o cara não produz, a gente não vai colocar uma venda no olho aqui pra sapando pro cara. Porque a gente não faz isso. Né? Se jogar bem, logicamente, vamos falar bem. Vamos torcer aí pra que dê certo, né? Antigamente, o São Paulo trabalhava na miúda, assim, né? Quieto. Trazia um bom jogador. Você lembra do Miranda? Na época que o Miranda chegou? Ninguém esperava nada do Miranda. Veio do futebol francês lá. Ninguém conhecia o Miranda, arrebentou. Então, vamos torcer. Só uma coisa aqui, antes de encerrar o vídeo. Vocês já perceberam que tudo vaza do São Paulo? Quem é esse lazareto X9 nojento dentro do São Paulo, hein? Quem é esse X9 que solta tudo? Né? Que se abre pro Nicola. Né? Se abre pro Nicola. Se abre todo pro Nicola. Quem será que é esse X9 aí? Que atrapalha negociações do São Paulo? Que solta briga de bastidores, né? Que teve a questão do Patrico Rogério, soltou pra imprensa. Quem será esse X9 nojento? Um cara desse trabalha contra o clube. Correto? Vocês não acham isso? Mas quem tá lá pra identificar isso, identificar quem é esse cara, não sou eu. Tá? O seu Júlio Casalhos e o Boca de Farofa. Né? Que tem que identificar quem é esse cara e botar pra fora do São Paulo. Tá bom? Deixa a opinião de vocês que é muito importante. Hoje tem resenha futebol e cornetada. Tá bom? Tamo junto. É nóis. Salve, salve. O Tricolor Paulista. O Tricolor Paulista. E aí?